Olá, garotinha! Estamos com o Xenia de Xenia Finks. Eu gosto da Eleven, eu amo ela. Espera aí. Solta. Esse é de novo. Deixe-me adivinhar o culpado dando uns amassos na Onze. Quanta maturidade! Você só está com ciúmes. Enfim, vamos indo. Não queremos perder o início. Moana. Como eu ando? Como eu ando? Ah, é clicando. Eu vou mudar para o Mike. Prefiro ele. Cara, a fila do cinema está indo até a rua. Desse jeito, vamos perder a sessão. Tem alguma ideia? Esperava sempre. Vamos ativar o alarme do incêndio. Interditando o shopping e tudo que está ao extremo do jeito normal. Vamos encontrar o Céu Esteve lá embaixo. Campọ-l Algman. Campọ-l schedule o restaurante que eu faço e perdia. Campọ-l所以 eu fosse um curso. Campina. Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Ei, Steve, pode abrir os corredores pelos fundos para nós? Desculpe, mas não dá. Por que não? Achei que fôssemos amigos. Não encontro as chaves dos corredores do shopping, eu preciso delas para abrir a porta. Me ajudem a procurar. O que é isso? Pode deixar valente Estou indo Vocês deviam estar aqui, crianças Claro, nós não trabalhamos aqui Você nos pegou, meu povo, né, Beléns? Nieto, vocês não me enganaram Por sorte, eu não ligo para a tranquilidade Armário? Eu vou quebrar todos armário Estou nem aí Estou nem aí, vou quebrar todos De nada Por que está tão escuro aqui? A energia está desligada O elevador não vai funcionar Vamos dar uma olhada para o ar E deve ter um jeito de desligar Para aí Então, eu vou quebrar todos armário Então, eu vou quebrar todos armário Vocês devem estar aqui, crianças Não podem ser Dejuntos, desligamos muitos Ora, vamos perder o filme Pode me ajudar? Pode nos ajudar? Acho que vamos morrer aqui Posso, mas primeiro me faça um favor Almoço, arifado Cheio de ratos Eliminar ratos Ganha a chave da sala de notícias Parece que não tem isso Esse é o espírito Voltar para os ratos Não, não tem isso Só tem Mantaram os ratos Estão mostrando Bom trabalho Aqui está Cuidado crianças No sé o que você mora No sé Você ei Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?